Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é meu canal Eliane de Souza Variedades Ali. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa diferente. Essa planta aqui, ela é nativa aqui na minha cidade e no meu bairro então que não tem todos os terrenos construídos, com casas e tudo mais, então fica assim. Ainda mais agora na época de chuva, fica cheio de mato e inclusive ela fica toda florida. Essa aqui tem uma flor um pouco mais amarela, mas é a mesma planta. Ela se chama Xanana ou flor do Guarujá. O nome científico no momento eu me esqueci, mas ela é medicinal. Muito linda, né pessoal? Aqui ó, lá é um terreno que não está construído. Aí lá nos fundos ó, vou aproximar para vocês. Olha que linda, olha que linda, também tem uns pés de Milão, Milão São Caetano e aqui é outro terreno também, aí eu vou ali mais perto, vou mostrar para vocês. Olha, quantos pés. Essa aqui eu acho que atrofiou, não abriu não. E tem abelhas polinizando, linda. As abelhas polinizando, as abelhas polinizando, as abelhas polinizando, as abelhas polinizando, as abelhas polinizando. Tá vendo? As abelhas. Muito bom, né? Olha só. e às vezes a gente acha que está no meio do mato e é uma erva daninha ou algo assim mas essa planta ela é super medicinal tanto é que as abelhas amam as flores dela as flores dela é comestível as folhas pode fazer chá e o bom que você pode cortar ela olha só que linda desculpa pessoal o barulho que aqui é perto da rua é do lado da rua né na verdade olha só que linda muito linda né pessoal uma maravilha da natureza e as pessoas às vezes pode olhar em ela assim e nem se importa passa assim despercebida ela é tão linda eu sempre fui apaixonada por ela aí e depois eu um dia essa aqui ó é bem mais clara tá vendo bem mais quase branca mas eu acho que é a terra onde ela tá plantada olha ali para baixo que linda olha que lindo lindo demais e ela dá a flor até meio dia só achei de abelha e lá nos fundos ó aqui tem outro terreno ó aqui tem outro terreno é muito linda aqui de lá como é que tá linda vou aproximar para vocês verem porque eu não vou até lá olha só não está focando muito linda olha muito linda mesmo então pessoal esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem desse tipo de vídeo é me diz aí nos comentários que eu faço um pouco mais de vídeo desses esses vídeos assim externos e hoje eu vim fazer esse tipo de vídeo e já tá mais tarde e já começou os barulhos né e aí atrapalha eu gravar muito barulho meu filho também já acordou do meio e aí ele faz muita bagunça ó eu vou mostrar para vocês vou dar um coisa a chanana é uma planta medicinal muito boa vale a pena vocês pesquisarem a respeito dela inclusive no canal do daniel forjaz tem dois vídeos falando sobre ela um é falando sobre as características dela e outro falando sobre as suas propriedades medicinais e aqui ó tem também essa plantinha aqui ó tá vendo aqui ela é a erva de santa luzia isso aqui é um santo remédio para ansiedade calmante nossa para quem quer dormir quem tem dificuldade de dormir também no canal do daniel forjaz tem sobre ela vai lá dá uma visita lá o canal do daniel forjaz é só digitar assim no youtube é daniel forjaz autor da própria saúde que vai direto para o canal dele e vocês vão ver que canal maravilhoso e falam muito sobre plantas medicinais aqui é um pé de picão olha só e às vezes a gente fala assim nossa a gente tá no meio do mato mas olha só a riqueza que deus nos dá então é isso pessoal quem gostou deixe seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e tchau tchau e aí